Seja bem-vindo a nossa aula de número 14 do Caderno do Aluno, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. E nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 3. Bem, a atividade 3 vem acompanhada desse texto aqui, certo? Novamente, esse texto está aí no seu caderno, você pode ler. Em vez de eu ler e ficar muito chato, eu vou apenas fazer a explicação, porque é o que você precisa. Então, eu vou fazer a explicação e, basicamente, esse texto vai falar agora na atividade 3 de deslocamento horizontal. A gente já viu o deslocamento vertical, a gente viu o deslocamento vertical na função de segundo grau e a gente viu o deslocamento vertical na função trigonométrica seno e cosseno, que foi a aula anterior. Nessa, nós vamos ver o deslocamento horizontal na função quadrática, que é a função de segundo grau. Então, basicamente, vamos construir, para você poder entender. Ah, sim. Antes de a gente começar a explicação, ele também pede que a gente faça o quê? Construa os gráficos das funções x menos 4 ao quadrado e x mais 4 ao quadrado, que seria o deslocamento horizontal. Então, primeiro vamos entender a explicação disso. Vamos pegar uma função, então, quadrática, que é y igual a x ao quadrado e vamos esboçar aqui. aqui. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 1, vou colocar o 2 aqui, colocar o menos 2 aqui, isso já está bom. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Vamos esboçar um gráfico simples aqui. Então, quando x é 0, y é 0. A gente está fazendo o gráfico de y igual a x ao quadrado. Então, quando for menos 1, então, menos 1 ao quadrado é 1. Então, faço a bolinha aqui. Menos 2 ao quadrado, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 2 ao quadrado e isso vai ser igual a 4. Então, aqui. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, a bolinha vai ser feita aqui. E a mesma coisa, quando for os positivos, quando for 1, vai ser 1, quando for 2, vai ser 4. E com isso, a gente já consegue estabilizar o gráfico. Então, vamos tentar descer aqui a curva dele aqui, mais ou menos. A curva dele aqui, mais ou menos, é mais ou menos isso. Então, é mais ou menos isso aqui. A curva, quando a gente está falando de uma função de segundo grau sem deslocamento nenhum. Então, quando ela é apenas y igual a x ao quadrado. Deixa eu acabar aqui. Então, y ao quadrado, essa é a função. O que vai acontecer? A gente vai ter duas situações aqui. A primeira. A gente vai ter, vou até subir um pouco mais aqui. Então, a gente vai ter duas situações. A gente pode ter y igual a x menos h ao quadrado. Esse h está representando a horizontal, certo? Um número que ele vai deslocar na horizontal. E a gente vai ter também, ou a gente vai ter y igual a x mais h ao quadrado. Então, olha só. Quando isso daqui for menos, o deslocamento é para a direita. Quando isso daqui é mais, o deslocamento é para a esquerda. Você poderia só soar. Mas como assim? Se eu estou menos, como é que com menos eu vou para a direita e como é que mais eu vou para a esquerda? É muito simples. A gente vai ver isso na prática. Porque o que vai acontecer? O deslocamento horizontal é o seguinte. Vem aqui comigo. É como se ele pegasse cada ponto aqui e empurrasse. Quando aquilo lá é mais, quando x mais ou menos, quando é x menos h ao quadrado, o que ele faz? Ele pega todos esses pontos aqui e ele empurra para a direita. Então, ele vai empurrando esses pontos todos aqui para a direita. Então, esses pontos aqui tudo vêm para a direita. Então, por exemplo, se fosse 3 aqui, então seria x menos 3. Então, ele vai fazer o que? Ele iria empurrar 3 unidades para a direita a cada ponto aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui. Esse ponto aqui é 1. Então, ele iria empurrar 3 unidades para a direita. Então, ele iria ficar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Esse ponto iria vir para cá. Esse outro ponto, o que iria acontecer? Ele iria empurrar também 3 unidades para a direita. Então, ele é 1. Então, ele vem para cá. 1, 2, 3 unidades. Ele iria vir para cá. E o 0 iria empurrar também 3 unidades. Então, ele ia sair aqui. 1, 2, 3. Ele iria vir para cá. Então, a função iria ser, com o seu deslocamento horizontal, ele ia passar mais ou menos aqui assim. Ia ser mais ou menos isso. Faltou coordenação motora para fazer a ligação, mas seria algo mais ou menos assim. Certo? Então, seria algo mais ou menos assim. Por que? Com o valor negativo, ele desloca para a direita. É muito simples. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Eu vou apagar isso aqui. Opa. Vou apagar isso aqui. É muito simples. Por quê? Porque isso é... Imagina o seguinte. A função... Eu falei que era x menos 3 ao quadrado. Quando é 2 positivo, olha só o que acontece. 2 positivo. Então, no lugar do x, eu coloco 2. Então, fica 2 menos 3 elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1. Então, quando é 2, é 1. Que é justamente esse ponto. Ele deslocou 3 unidades para a direita. Quando for 3... Então, vamos lá. Vou apagar aqui de novo. Quando for 3... O que vai acontecer? Então, x vale 3. Então, é 3. 3 menos 3 ao quadrado. Então, 3 menos 3 é 0. Devo 3, pago 3, fico 0. 0 ao quadrado é 0. Então, o que aconteceu? Esse ponto aqui, olha... Ele foi parar no 3. Ele deslocou o quê? 3 unidades. E, por fim... Vamos pegar esse aqui, olha... Esse outro ponto aqui, olha... Que é... Quando é 4. Então, x vale 4. Então, é 4 menos 3. Vai ser igual... 4 menos 3 ao quadrado. Isso vai ser igual a 1 ao quadrado. Que vai ser igual a 1. Então, olha só. Esse ponto aqui, olha... Ele andou o quê? Ele andou 4... 3 unidades, certo? Esse ponto aqui. 3 unidades para a direita. Então, ele vai para aqui, olha... Porque quando o x vale 4, o valor dele é 1. Então, é isso que acontece com o deslocamento horizontal. O valor que tiver aqui, se for negativo, ele vai deslocar para a direita. Se for positivo, vai deslocar para a esquerda. Então, novamente... Se o valor aqui for negativo, se você tiver essa estrutura e o valor aqui é negativo, ele empurra os pontos para a direita. Se o valor é positivo, ele empurra os pontos para a esquerda. Conseguiu entender? Então, basicamente, é isso. Ele vai pegando os pontos que estão aqui e vai deslocando. Então, o outro ponto que era aqui, olha... Cadê o outro ponto? Quando era menos 2, é 4. Então, esse ponto, olha... Ele foi o quê? 3 unidades para a direita. Então, 1... Então, 1, 2, 3... Então, ele vai ser... Aqui. Quando x vale 1, ele vai ser 4. Então, ele vai passar aqui. Da mesma forma, ele vai pegar esse ponto aqui, olha... E vai deslocar o quê? 3 unidades para a direita. Então, aqui, olha... Ele andou aqui. Então, ele vai andar aqui, olha... 1, 2, 3... Então, ele vai vir para cá. Conseguiu entender o que acontece quando é deslocamento horizontal? Se esse valor que está aqui for negativo, então, se isso aqui é negativo, se é menos h, então, o que acontece? Ele desloca para a direita. Se é positivo, ele desloca para a esquerda. Certo? Bem, então, vamos lá. O que ele quer, então, que a gente faça? Ele quer que a gente esboce esse gráfico aqui. x menos 4 ao quadrado e x mais 4 ao quadrado. Então, x menos 4 ao quadrado. Vamos fazer aqui. Vou só escrever aqui para a gente não se perder. x menos 4 ao quadrado. E x mais 4 ao quadrado. Deixa eu consertar aqui. Vou parecer um y isso aqui. 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a explicação que eu acabei de dar, o que acontece? Pega-se o ponto aqui, olha... Menos 4, vou até marcar de outra cor. Menos 4. O que significa, então, que ele pega essa função aqui, que é y igual a x ao quadrado. Ele pega essa função, que é a função padrão, que é y igual a x ao quadrado. E desloca os pontos para a direita. Por quê? Porque isso aqui é negativo. É menos 4. Então, ele pega todos os pontos que estão aqui e desloca 4 unidades para a direita. Então, esses pontos todos, ele empurrado para a direita. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu não preciso construir um outro gráfico. Eu apenas conto. Ele não vai deslocar 4 unidades para a direita. Então, eu conto. Esse zero. Vem 1, 2, 3, 4. Ele vai ser marcado aqui, então. Então, aqui é 3. Aqui é 4. Aqui seria 5. Então, o 3. Esse ponto aqui veio para cá. O ponto 1. Ele não vai ser deslocado 4 unidades para a direita. Então, 1, 2, 3, 4 unidades. Ele vem para cá. Esse outro ponto aqui, também. Vem 4 unidades para a direita. Então, 1, 2, 3, 4 unidades. Ele veio para cá. Esse outro ponto aqui, o 4. 4 unidades para a direita. Então, ele aqui. Esse ponto aqui. Ele vai ser deslocado 4 unidades para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, ele veio para aqui. E o ponto que estava aqui antes. Esse que estava aqui. Quando o x valia 2, ele era 4. Ele vai ser deslocado também. 4 unidades para a direita. Então, 1, 2, 3, 4 unidades. E aí, a gente consegue fazer. Esboçar o gráfico aqui. Mais ou menos. Certo? Esboçar o gráfico aqui. Mais ou menos. Então, o gráfico, mais ou menos. Seria isso aqui. Certo? E agora, a gente vai fazer. Então, essa daqui. É a função. x menos. Se eu não me engano, ele chamou de f de x. Vamos escrever, então. f de x. f de x. Igual. A x menos. 4 ao quadrado. Vamos fazer, então, outra. A outra é o que? É x mais 4 ao quadrado. Então, ó. Mais 4. Ele tem o que? Ele tem um deslocamento horizontal para a esquerda. Então, ele empurra esses pontos aqui, ó. Pra lá. Então, ele vai empurrando todos esses pontos pra lá. Todos os pontos da função é empurrado pra lá. Certo? Então, ele vai fazer isso. Ele vai empurrar. Então, vamos empurrar, então, aqui. Então, aqui não é zero? Então, vamos lá. 4 unidades para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, tá aqui esse ponto. Isso aqui vai ser o quê? Que é menos 3. Aqui é menos 4. Aqui é menos 5. Então, vamos empurrar, então, os outros pontos? Então, vamos lá. Então, vamos empurrar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então, ele vem pra cá. Agora, é a vez desse, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então, ele veio pra cá. Vamos empurrar agora esse outro aqui. Então, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então, ele veio pra cá. Agora, vamos empurrar o que estava aqui, o azul. Então, 1 unidade, 2 unidades. 3 unidades, 3 unidades, 4 unidades, ele veio para cá. Então, ao empurrar esses pontos específicos, empurrei só esses pontos aqui. Eu tenho quantos pontos? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ao empurrar esses 5 pontos, eu faço e traçando a curva, eu desloco a função inteira. Porque aqui, se eu seguir o mesmo padrão, a função inteira está sendo deslocada aqui. Perceba, eu desloquei aquilo lá. Eita, vou fazer um pouco melhor, porque a coordenação hoje está brava. Fazer de novo isso aqui, porque o negócio ficou feio. Fazer aqui, deslocar de novo, desfazer, desfazer, desfazer. Pegar daqui de baixo. Vamos pegar daqui, vamos pegar daqui, o que é melhor para... Como é que eu fiz só isso aqui? Então, vamos lá. Então, aqui o que acontece? Essa é a função deslocada. 4 unidades para a esquina. Então, essa daí é a nossa função deslocada horizontalmente. Então, a gente já viu o deslocamento vertical. E agora, a gente está vendo o deslocamento horizontal. Isso daqui foi visto também no primeiro ano, certo? E agora está sendo apenas visto novamente. Por quê? Porque agora está vendo todas as funções. Então, a gente está vendo o deslocamento função. A função, a gente já viu o deslocamento vertical, como falei no início, para a função de segundo grau, para a função trigonométrica cncossena. E agora, a gente está vendo o deslocamento horizontal para a função de segundo grau de novo, certo? Ficou com dúvida? Posta nos comentários. Por hoje, eu só fico por aqui. E até a próxima aula. Fui.